Glória a Deus, é a nossa reflexão da noite que vem de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 43. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, se deu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a léprea e ficou limpo. Este homem foi humilde diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor concede a sua graça aos humildes. Ele não foi arrogante, ele apenas disse, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, ele ficou profundamente compadecido, ele estende a mão, ele toca naquele homem, porque ninguém tocava naquele homem, de medo de contaminar, Jesus toca, mas é o toque agora da compaixão, do amor, do Criador. Ele disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a léprea e ficou limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a léprea, ou seja, desapareceu a vergonha, desapareceu o medo, desapareceu a sentença de morte, desapareceu a segregação, desapareceu o viver isolado. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Mas para isso, sejamos humildes, porque quem é humilde alcança do Senhor a seu favor. Pai, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo, lavado e remido no sangue de Jesus. Senhor, que nós sempre venhamos a buscar a purificação que só Tu tens para nós, que venhamos a pedir humildade, ó Pai, e que recebamos o Teu toque de compaixão, e venhamos a ver todo opróbrio, toda vergonha, sendo substituída pela honra, a dupla honra. Eu te amo e te adoro, em nome de Jesus, eu irei e amei. Que palavra maravilhosa para esta noite. Jesus te ama, amanhã de manhã, o emocional do peregrino rumo ao céu. Até uma ótima noite e a paz.